A logo casa triplex em Piatã, reversível para 4 quartos, sendo 2 suítes, garagem para 2 carros e com espaço para festas. Após a sereia de Itapuã, você estará na Avenida Otávio Mangabeira. Vire à primeira direita, no final da rua vire à esquerda e em seguida vire à direita. Siga sempre em frente. O imóvel está localizado na rua Encontro das Árvores, em frente ao residencial Világio de Nápoli. Tem uma excelente área na frente do imóvel, que pode ser utilizado como duas vagas de garagem. A sala é bem iluminada. Confira, todas as lâmpadas encontram-se desligadas. Esse vídeo está sendo feito com iluminação natural. Ao lado da sala tem uma linda cozinha. O imóvel é novo, acabou de terminar a obra. Pia, piso, porta, janela, armário de banheiros, todos novos. A decoração do banheiro social também é bem moderna. Ao lado do banheiro tem o primeiro quarto térreo, uma área perfeita para você que tem idosos. Os demais quartos são no primeiro andar. Vamos conhecer o segundo quarto com suíte e varanda. Vamos conhecer o terceiro quarto com suíte. Vamos conhecer o terceiro quarto com suíte. Vamos conhecer a parte subsolo do imóvel, onde você pode criar um espaço para sala de estudos, academia de ginástica ou salão de festas. Ao lado desse maravilhoso espaço ainda tem mais um quarto que pode virar dependência de empregada ou escritório. Vamos descer mais um pouco e conhecer a área para eventos, a área para festas, a melhor área da casa. Ao lado tem uma cozinha de apoio para eventos. Olha que área maravilhosa, onde você pode dar um churrasco, fazer festa junina, a festa de Natal, aniversários, reunir seus amigos para com fraternidades da Vitórias. Olha que cozinha excelente para apoio. Tem um banheiro também social, o segundo banheiro. E tem a lavanderia. O imóvel encontra-se fechado. Gostou desse imóvel? Deseja agendar visita? Não esqueça, ligue e agende horário. Como eu atendo várias pessoas por dia, é primordial você ligar e agendar um horário para o seu atendimento.